Olá vocês e bem-vindos ao Coisa de Moriá, este canal que traz dicas legais. Hoje eu vou contar para vocês como que eu consegui restaurar essa boneca bate palminha da estrela. E se você gosta desse tipo de assunto já deixa seu like supimpo e se inscreva nesse canal para eu saber que esse assunto te interessa. Tá, eu sei que você deve estar se perguntando como é que eu tinha só a cabeça da boneca. Então né gente, essa daqui é uma boneca antiga dos anos 80. Tanto é que ela era da minha prima e depois passou para mim. Acontece que alguns anos atrás eu fui limpar a estante onde eu coloco as bonecas e aí quando eu fui pegar a bate palminha para tirar da estante, a minha mão simplesmente afundou. O plástico dela acabou ressecando e despatifou na minha mão. Tanto é que o sapatinho que também era de borracha acabou ressecando e diminuindo ó, nem cabe mais no pezinho dela. E aí eu e meus pais a gente ficou com dó de jogar a boneca inteira fora e acabou guardando a cabeça e os acessórios dela. E outra né gente, essas bonecas antigas da estrela são tão bem feitinhas. Tem até esse detalhe né, que ela fecha o olho quando coloca ela a mimir. Então não dava para desfazer dela e eu tinha esperança que eu ia conseguir reformar. Aí um tempo atrás pesquisando na internet eu acabei achando a sucata dela, que é o corpinho. E eu falei, agora sim é o momento de brilhar. Esse então é o tutorial para você descobrir como que eu transformei esta cabeça flutuante e horrorosa nesta linda bonequinha nostálgica. Confere aí. Certo, para fazer essa limpeza eu utilizei coisas que eu já tinha aqui em casa. Detergente neutro de qualquer marca, amaciante para roupas também de qualquer marca, pote de sorvete, que eu acho que é um item que tem em toda casa e que nem sempre tem sorvete, às vezes tem feijão. Uma caneca para ferver água, uma escova de dentes velha, que no caso eu já deixo essa daqui reservada para fazer essas coisas e óleo de coco. Mas esse daqui é opcional tá gente, você pode utilizar outro tipo de óleo ou até aqueles que a gente usa depois do banho. A primeira coisa que eu fiz foi lavar bem utilizando detergente, fazendo bastante espuma para poder tirar aquela sujeira mais superficial. Depois eu comecei a esfregar utilizando a escova de dentes, fazendo movimentos circulares. Nessa hora é legal você ir com calma e com bastante delicadeza porque às vezes o brinquedo ele tá bem velho e bem delicado. Então vai com calma dosando mesmo a força que você tá fazendo ali na escova para não estragar o brinquedo. Eu costumo usar a escova de dentes porque as cerdas dela alcançam em frestinhas bem difíceis, tipo o vãozinho do nariz, vãozinho da boca e isso facilita bastante para limpar esses lugares. Feito isso repassei a cabeça da boneca com água e agora chegou a hora de cuidar da sujeira mais pesada. Acontece que eu não sei se a boneca vinha com um tipo de cola para segurar o penteado do cabelo dela ou se o próprio plástico do cabelo dela derreteu e acabou grudando na cabeça dela, mas ela tava com essas crostas de sujeira na cabeça inteira. Aí eu utilizei o óleo de coco para tentar amolecer essa sujeira para facilitar na hora de remover. Eu não tenho certeza se isso realmente interfere ou não, mas de fato na hora que eu fui começar a limpar me ajudou. Ainda assim não era o suficiente para conseguir remover só com a escova de dentes. Aí eu peguei um removedor de grampos que eu tenho aqui em casa e comecei a raspar mesmo essa cola ali do plástico. Eu utilizei esse removedor de grampos, mas vocês podem utilizar uma espátula, alguma coisa que vocês tenham aí na sua casa. E nessa hora você tem que tomar bastante cuidado, porque se você pressionar muito forte na hora de raspar, corre o risco de você riscar a boneca. Eu confesso que eu pesei um pouquinho na mão nas primeiras passadas e a boneca ficou com alguns riscos. Mas como vai ficar embaixo do cabelo, não me importei tanto. Mas vamos supor que você vai fazer essa limpeza no meio da cara dela, vai estragar. Então toma cuidado, vai de levinho, de pouquinho em pouquinho raspando a sujeira. E tem uma certa satisfatoriedade nessa limpeza, né? Você ficar observando assim, conforme vai saindo tudo, não dá uma satisfação, gente? Não é uma coisa assim realmente satisfatória de ver? Eu gosto também desse ASMR da água caindo na pia e o negócio sendo lavado. Mas eu não deixei no vídeo inteiro porque eu acho que fica muito poluído o som e eu tirei. Mas é gostosinho até. Chega até a ser relaxante. Bom, e depois de repassar de novo a cabeça da boneca, é hora de preparar a água com o amaciante. E aqui não tem segredo, eu só enchi o potinho com água na temperatura ambiente e coloquei de uma a duas tampinhas de amaciante. Aí eu coloquei de molho só o cabelo da boneca e deixei ali por alguns minutos. Passado um tempinho, eu tirei a cabeça desse pote e fui amassando o cabelo dela pra tirar o excesso de água. E agora chegou a parte que você tem que ter um pouquinho de paciência. Eu peguei uma escova de cabelos que inclusive eu tenho desde quando eu era criança pra pentear o cabelo. Eu comecei pela franja porque ela já é lisa e deu pra pentear normalmente. E aí aos poucos eu fui indo pro resto do cabelo. A boneca bate palminhas tem várias versões lançadas em anos diferentes. Essa que eu tenho, se eu não me engano, é de 82 e ela tem esses caixinhos todos bem definidos. E o meu objetivo não era alisar o cabelo dela, era manter esses caixinhos caminhos conforme a boneca original. Então eu peguei um pente e fui penteando caixinho por caixinho com bastante cuidado pra ele não perder a forma. Então logo depois de pentear o caixinho, eu já dava aquela amassada pra ele retomar a forma espiral. Depois eu repassei mais uma vez com água pra tirar o amaciante do cabelo e também aproveitei pra pentear a franja de novo e amassar os caixinhos. Feito isso eu deixei a cabeça em cima de uma toalhinha pra ficar secando naturalmente. É gente, tem que deixar secando na sombra e pelo amor de Deus não passa secador de cabelo na boneca porque o cabelo vai virar um bom bril. Sério, eu já fiz isso quando era criança e por experiência própria não dá certo. Então tenha paciência, deixe ela secando que vai ficar bonitinho. Passado alguns dias, olha que primorzinho que ficou esse cabelo. Nem parece uma boneca velha. Dá a impressão que acabou de tirar ela da caixinha, tirando o fato que ela tá sem corpo. Quando você começa a fazer a limpeza, parece que não vai dar certo, que o cabelo vai ficar horrível, mas confie em mim que dá certo sim. É só deixar ela secando quietinha, sem amassar o cabelo. Agora vamos a parte importante dessa restauração, que é o corpo da boneca. Como eu disse, eu achei a sucata dessa boneca no Mercado Livre, mas você pode procurar também em outros sites que vendam coisas usadas ou até em grupos lá no Facebook de pessoas que têm bonecas antigas ou que fazem restauração de bonecas. Aí chegou aqui em casa, tudo desmontado. Eu lavei, obviamente, cada peça, igual eu fiz com a cabeça da boneca. E agora é só montar. Pra montar o corpo é bem fácil, bem intuitivo. A única coisa é que essa sucata que eu comprei não veio com os parafusos, mas isso não foi problema. Eu utilizei alguns parafusos pequenos que tinham aqui em casa mesmo. E perceba que aqui atrás tem um espaço pro mecanismo, mas depois eu falo disso. Uma dica pra você conseguir encaixar a cabeça no corpo é você utilizar água quente pra amolecer a parte de baixo da cabeça. E no pescoço você pode utilizar alguma coisa pra lubrificar. Eu usei o óleo de coco, mas se você tiver vaselina industrial aí na sua casa, é até melhor. Sabia que tem uma marca de vaselina que chama Moriá? Curioso, né? Agora vem a parte fácil, que é só vestir a boneca. E a roupinha que eu tinha guardado não tava encardida, então deu pra lavar tranquilamente na máquina de lavar, ou também dava pra lavar na mão. Agora, o que me deu um pouquinho de trabalho foi o sapatinho. Ele é feito de borracha, então assim como a boneca, ele ressecou bastante. E quando eu fui colocar no pé dela, não entrava mais. Mas eu tenho uma dica pra isso também. Eu fervi água no fogão e coloquei o sapatinho dentro da caneca. Aí eu fiquei mexendo e cutucando o sapatinho até o momento que eu vi que ele começou a amolecer. Com a ajuda de um pegador de cozinha mesmo, eu tirei o sapatinho ainda fervendo e comecei a esticar ele pra começar a ceder pra poder pôr no pé da boneca. Aí eu repeti esse processo algumas vezes. Eu colocava na água fervendo, depois tirava rapidinho e já tentava forçar pra colocar no pé da boneca. Nessa hora, é bom você utilizar uma luva, gente, porque eu queimei meus dedos em alguns momentos. E eu não tava muito crente que isso ia dar certo, mas deu. Pronto. Agora, pra finalizar, foi só colocar o colarzinho com o símbolo da estrela. Esse colarzinho eu guardei as sete chaves por todos esses anos pra não perder. E olha, depois de todos esses anos, ele ainda tá impecável. Sem nenhuma parte escura, nenhuma parte descascando. Produto de qualidade mesmo, como os brinquedos da estrela sempre foram. E olha, que charme que fica. É isso, gente. Foi assim que eu consegui restaurar a boneca bate-palminha. E modéstia à parte, eu acho que eu fiz um trabalho muito bem feito, porque até os caixinhos do cabelo dela eu consegui manter. Não tirei eles, nem precisei refazer. Então, é um tutorial que acho que vai servir pra vários estilos de boneca. Eu fiquei bem orgulhosa do resultado. Agora, só ficou faltando mesmo o motor dela. Mas assim que eu encontrar na internet, é só comprar e instalar nela. E aí, quando ela tá com o motor, ela bate palma e canta a musiquinha Parabéns Pra Você. Ai, gente, é tão fofinha. E a dica que eu dou é que às vezes você tem algum brinquedo aí na sua casa que tá parado, quebrado ou, sei lá, todo judiado. Você pode restaurar esse brinquedo e doar pra alguém. Ou também, se você estiver precisando de algum dinheiro, pode vender ele em algum grupo de brinquedos antigos, de bonecas antigas. Pensa só, se você vender um brinquedo que ele tá restaurado, vai valer mais do que um brinquedo todo judiado. E aí, você pode fazer o que eu sempre falo, né? Que é prolongar a vida útil das coisas e dar um destino mais nobre pra elas. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado aí pra restaurar algum brinquedo que você tenha na sua casa. E esse é o vídeo de hoje. Desculpa coisa nenhuma e tchau! E aí, você pode fazer o que eu sempre falo, né?